Muito bem, você que está no YouTube da TV Cultura Litoral, youtube.com.br TV Cultura Litoral, obrigado por estar nos acompanhando, se inscreve no canal se está vendo o programa pela primeira vez, está na tela youtube.com.br TV Cultura Litoral, segue eu, segue o Caio Couto no Instagram, arroba caiocouto76, arroba murilo tauro, manda mensagem que a gente coloca no programa das 10 às 11 da manhã no YouTube da TV Cultura Litoral e na TV Cultura Litoral, o Resenha Santista está no ar de segunda a sexta-feira. Pode mandar a sua mensagem nesse Instagram, no Face, no YouTube que a gente coloca no ar no programa, certo? O programa de hoje, quinta-feira, Caio Couto, falou-se do Luan Pérez, a história da rescisão dele, a gente comentou um pouco sobre quem vai ser o novo treinador e tem aí esse impasse, não sei se só na cabeça do Cuca, mas alguns outros treinadores também gostam, não ter dois zagueiros com o pé esquerdo, tem que ser um pé direito, outro pé esquerdo, mas dois pés direitos não, dois pés direitos pode, mas dois esquerdo parece que não. Como é que o Santos vai fazer para se virar sem Lucas Veríssimo, professor Caio Couto? É isso aí, Murilo, isso já vai ser algo que o próximo treinador do Santos terá que resolver e pensar bem direito em relação à sua solução. Luan Pérez, é claro, seguirá sendo o titular absoluto do Santos Futebol Clube e agora o novo treinador terá à sua disposição algumas opções e todas essas opções, a princípio opções de atletas jovens, de uma maneira geral, oriundos da base do Santos. Independente do pé, Murilo, você tem aí os nomes? A gente tem os nomes, não é isso? Temos, temos os nomes. Vamos passar até algumas fotos aí. O Alex é uma das opções. Pode passar. Esse é o Luan. Vai passando aí, vamos ver todas agora. Wagner Palha é uma boa opção. Quando jogou, jogou bem, né? Sim. Quando jogou, jogou bem. Contra o Atlético não, mas jogou bem. Kaique Fernandes, esse é um nome que o próprio Ademir Quintino aqui no programa fala muito bem, fala muito bem desse zagueiro. Vai fazer 18 anos, pode ser uma opção, né? Pode ser uma opção. Robson Reis, esse aí é o Robson Reis que o Santos contratou, entre aspas, né? Recentemente, estava na base, renovou o contrato dele, mas já tem 20 anos. Pode ser uma opção também, o Cuca está observando. Põe mais um aí, Johnny. Esse é o Sabino. Com a camisa do Santos, o Sabino já jogou no profissional, já está experiente. Saiu do Santos, inclusive, para ganhar essa experiência e acredito que tem adquirido no Curitiba. É uma opção. Esse é o Wellington Tim, foi mal na final da Libertadores. Mas lembrando que ele não é lateral à esquerda. Não é lateral, é zagueiro. O Dereck, também ouço falar bem dele, é uma opção que pode ser. Acho que são essas as opções, né? Tem mais? Não. Você acha que tem um favorito aí para assumir essa vaga? Tem o Laércio também, né? É, tem o Laércio que tem contrato aí até o final de dezembro, mas que é o escolhido pelo Cuca, mas a gente sabe que o Cuca não continuará. Então, o Laércio não tem uma prioridade aí nessa disputa. Acho que vai, com certeza, sairá do zero para que o Santos tenha o novo companheiro de zaga do Luan Pérez. Mas eu acho o seguinte, Murilo, eu destaco para zagueiro sempre duas situações. Para jogador em geral. Primeiro, para zagueiro. Um, a qualidade técnica dele, porque hoje o futebol lá atrás já é a primeira zona de construção, porque o adversário normalmente já te pressiona. Então, se o teu zagueiro não tiver a qualidade técnica para sair, ele já vai complicar. A probabilidade dele perder a bola já é maior. Então, é interessante. Então, eu vejo muita qualidade técnica. Aí, eu venho para a parte física. Dois, estatura. Não é tudo, mas é importante. Se você tem uma boa estatura, já te ajuda. Aí, eu venho para questões físicas. Potência de membros inferiores, que vai te dar impulsão maior. Eu venho para velocidade de reação. São coisas pertinentes a quê? A um zagueiro hoje. É o que eu falei outro dia até no programa da TV. Zagueiro hoje, lento, tem mais dificuldade para o futebol que é praticado. Então, o zagueiro tem que compreender uma boa estatura, boa impulsão, velocidade. E somado a isso, uma boa qualidade técnica. Esse é o perfil ideal, digamos assim, do zagueiro para um zagueiro, digamos assim. Ter condições de ser titular num Santos Futebol Clube, doravante, buscar uma seleção brasileira. Sim. Então, dentro do dia a dia de trabalho, o próximo treinador, ele observando essas qualidades, tem que ser o nome para mim que ele vai ter que escolher, independente, Murilo, se são dois pés esquerdos, dois pés direitos, se não chuta com as duas pernas juntas. Acho que isso aí... Isso não tem que influenciar em nada, né? Isso para mim não influencia em nada. Zero, para mim tem que influenciar zero. Isso aí, para mim, é influência zero. Se não fosse assim, o Santos não jogaria diversas vezes com dois jogadores com o pé direito ao longo da história. Isso aí acontece, como na maioria dos times, porque existem muito mais destes no mundo do que canhotes. Então, é uma coisa natural. É, mas eu respeito aí a posição do Cuca, ele manja mais de bola do que eu. Ele deve ter um motivo para isso. Mas acho que o pé que o cara joga não tem que influenciar em nada. Se ele é bom, é bom. E não tem o que fazer. Como o Santos não pode contratar, essas são as opções que o Santos vai ter para jogar junto com o Luan Pérez. Luan Pérez, nesse momento, titular absoluto do Santos. Vive um bom momento, o melhor dele com a camisa do Santos. Quando ele chegou, nem achava que seria tão bom assim, mas se mostrou bem confiável. Fez uma baita de uma Libertadores e está jogando bem nos jogos seguintes. A derrota do Santos na Libertadores. Fechado, Caio Culto? Amanhã voltamos? Fechado, Murilão. Amanhã voltamos e com esse conteúdo específico para quem está no canal, com mais um papo sobre o Santos Futebol Clube. É isso. Obrigado a você que está acompanhando o programa pelo YouTube, youtube.com.br TV Cultura Litoral. Você pode acompanhar pela TV Cultura Litoral, claro, pela televisão. E pelo Facebook, facebook.com.br Sistema Costa Norte. Esse vídeo aqui vai exclusivo para o YouTube da TV Cultura Litoral, para o canal de YouTube da TV Cultura Litoral, mas você pode acompanhar o programa ao vivo, das 10 às 11 da manhã, também na televisão. Hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro, amanhã, sexta, 12 de fevereiro, estaremos de volta às 10 da manhã comigo, Ademir Quintino e Caio Couto. Certo? Valeu!